Estar em um hospital como Araújo Jorge e de repente ver papai e mamãe Noel passando pelo corredor, com certeza é algo que emociona qualquer paciente. Foi o que aconteceu lá hoje pela manhã com o lançamento da campanha Natal pela Vida. O espírito natalino invadiu o setor de quimioterapia do hospital Araújo Jorge. O papai e a mamãe Noel visitaram os pacientes em tratamento. É ótimo, é muito bom. Jéssica sabe da importância desse gesto. Há apenas um mês ela venceu a luta contra o câncer. A gente vai trazer um pouco de harmonia para eles, dizer que isso aqui só é uma fase, vai passar e trazer também o carinho do Natal para cada um deles. Cerca de 70 pacientes são atendidos todos os dias pelo setor ambulatorial de quimioterapia. Para oferecer mais conforto na hora do tratamento, a campanha Natal pela Vida também pede doações para equipar o novo setor de quimioterapias que está sendo construído no prédio. A gente já conseguiu diminuir as filas, a gente conseguiu atender os pacientes, agora nós queremos humanizar o espaço para os pacientes. Fazer um espaço mais adequado, mais confortável. Esse é o passo que a gente vai dar agora com esse andar aqui da CCG.